E um homem de 27 anos foi preso em flagrante ontem à noite em Arasatuba depois de fugir da PM e capotar o carro na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Olha só o que tinha dentro do veículo. Esse cofre aí que foi furtado de uma loja de peças de motos na última terça-feira. Dentro do carro estavam outros dois rapazes que confessaram o furto. Existe a suspeita, pessoal, de que os suspeitos estivessem aí fazendo diversos furtos na cidade nos últimos dias. Na casa do homem de 27 anos, a PM encontrou então uma munição de calibre .380 e também uma porção de maconha. Foi por causa disso que ele foi preso, pois os furtos serão investigados em um outro inquérito policial. Os outros dois comparsas do indiciamento foram liberados. O caso será investigado pela DIG a partir de agora.